Frequentemente me pedem para descrever a experiência de dar a luz a uma criança portadora de necessidades especiais. Eu diria assim, ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália, por exemplo. Você compra um monte de guias e faz os planos, conhecer o Coliseu, o David e Michelangelo, as gôndolas em Veneza, você até aprende algumas frases em italiano, é tudo muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia, você arruma as malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza, o comissário de bordo chega e diz, bem-vindo a Holanda. Holanda, você diz. O que quer dizer com Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu devia ter chegado a Itália. Toda minha vida eu quis conhecer a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. O mais importante é que eles não levaram você para um lugar horrível e desagradável, com sujeira, fome, doença. É apenas um lugar diferente. Você precisa sair e comprar outros guias. Deve aprender uma nova língua e irá encontrar pessoas que jamais imaginaram. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor. E começa a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrandt e Van Gogh. Mas todos os que você conhece estão indo e vindo da Itália. Comentando a temporada maravilhosa que passaram na Itália. Por toda a sua vida você dirá, sim, era onde eu deveria estar. Era tudo o que eu havia planejado. A dor que isso causa nunca irá embora. Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. No entanto, se passar toda a vida remoendo o fato de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais existentes na Holanda. E assim é a vida de quem tem uma criança portadora de necessidades especiais. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.